Fala, galera! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Tamara Cultura Arceio. Eu sou a Tamara, falo aqui do sul da Flórida. E hoje nós vamos bater um papo pra lá de especial. Além de eu abrir uma caixa que eu recebi da Amazon Prime. Sim, comadre, eu tô ganhando presentes da Amazon agora. Então, porra, eu só saio de comadre. Ah, e você é novo por aqui, não tá entendendo nada. Eu chamo todo mundo aqui de comadre e compadre. Acabou acontecendo. Viramos hoje o bonde das comadres. Pois é. E essa camiseta linda com a xícara, com vários outros prêmios. A gente vai ter sorteio agora com 100 mil inscritos. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva. Não esqueça também de acionar o sininho das notificações pra você receber vídeo. Muita comadre tem comentado comigo que não tá recebendo as notificações do vídeo. Então, não se esqueça de apertar esse sininho também, porque o YouTube te entrega e também deixa sempre um comentário, sempre um like, porque senão o YouTube, com o tempo, passa a não te recomendar mais meus vídeos se você só assiste e não interage. Certo? Então, hoje, o que a gente vai fazer? Vou abrir essa caixa maravilhosa, ver o que a gente recebeu aqui da Amazon Prime e também vou responder perguntinhas que eu deixei um box pra vocês lá no Instagram. Então, eu peguei aqui o celular da Maria e eu vou dar uma olhadinha nas perguntas que vocês fizeram. Eu vou responder as perguntas do Instagram. Enquanto a gente abre e bate esse papo, eu vou respondendo pra vocês, certo? Vocês não reparem a agenda comadre que tá tudo pra fazer, tá tudo quebrada, comadre. Tava tentando agendar ontem, mas eu não consegui agendar, então eu vou ver se eu vou ter que ir em outro lugar, porque eu sempre faço aqui na Stephanie, né, que é brasileira, mas eu acho que ela tá bem lotada, viu, comadre, de cliente. O negócio aqui tá bombando. Tá lotadíssima de cliente. E conta pra mim como é que tá o tempo aí hoje, comadre. Tá chovendo por aí? Tá calor? Tá frio? Tô vendo muita gente falar que o Brasil tá bem frio, né? E aqui nessa segunda-feira é um feriado nos Estados Unidos, é o Memorial Day. E é também um feriado que comemora, além do Memorial Day, comemora o início do verão aqui nos Estados Unidos. Olha que delícia. Estamos no final da primavera e comecinho do verão. Uau! Olha isso, gente. Olha o recebido de hoje, hã? Olha esse open box. Olha, comadre. Uma ring light. Eu gosto, eu gosto. Isso que eu já tenho uma aqui e uma lá. Ó, uma grande, uma pequena. Essa daqui, o que que eu peguei? Que eles falaram lá pra escolher, né? Aí eu escolhi porque ela é de mesa. Deixa eu mostrar pra vocês como que ela é. Olha isso. Ela é de mesa. Ela tem esse pé redondo, ó. Tá vendo? De colocar na mesa aqui embaixo, que ele é todo acolchoadinho. E aqui a gente instala esse ferrinho. Cadê ele que eu já vi por aqui? Ó. Eu vou montando enquanto a gente vai conversando e vendo as perguntas que vocês fizeram pra mim lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá. Que tem muito vídeo bom lá também. Tem muito Reels, né? Que são aqueles vídeos curtos. E também tem, é, fotos. Eu posto dia a dia com os stories e tudo mais. E eu abro essas caixinhas de perguntas. Então, eu abri aqui. Ó lá. Tá? As perguntas aqui. E eu vou abrindo e respondendo pra vocês, tá? Perguntando aqui, é, quantos filhos e idade dos três que eu tenho. A Val que me mandou. Eu tenho três filhos, Val. E os meus filhos têm. A Maria Eduarda é a mais velha, com 17 anos. Né? A gente tinha só a Maria Eduarda e ela pedia muito, 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 minha irmã. Muito. E ela já tinha sete anos quando, então, resolvemos ter o segundo filho. E aí veio a Maria Clara. E quando a Maria Clara tinha seis meses, eu descobri a gravidez do João. Que as duas foram super planejadas, né? Meses tentando engravidar. O João veio de presente, fechando aí o ciclo com os três filhos e sendo um menino, né? Então, a Duda, que é a mais velha, tem 17. A Maria Clara tem nove. E o João Pedro tem oito. É isso aí. Tinha um filho só, de repente, virou três. É... A Lu... Luna... A Luna, gente. A Luna Pérez. Eu sigo muito ela lá no Instagram. Luna Pérez Real. Um beijo pra você. Ela perguntou a pior coisa que ouviu de um brasileiro aqui nos Estados Unidos. Gente, a gente ouve tanta coisa. Infelizmente, né? Nossos conterrâneos aí, por muitas vezes, a gente acaba se decepcionando quando você mora fora. Acho que não só fora, né, comadre? Você que não mora fora do Brasil. Você pode comentar aqui também. A gente se desilude muito, né? Com as pessoas. Porque talvez a gente espere mais delas do que elas podem dar. Então, a gente, às vezes, acaba aqui esperando, né? Uma atitude da pessoa que a gente nunca vai ter. Então, isso, às vezes, assim, nos deixa chateados, sabe? Eu fico chateada. Ai, comadre, eu não tô sabendo instalar esse trinque, não. Vamos ver. Ah, eu tava rodando o lado errado. Então, uma coisa que eu vi que me decepcionou muito é quando eu fazia bolo. Até contei já um vídeo há muito tempo atrás aqui pra vocês. Talvez vocês são novos, vocês não viram. Mas que me decepcionou foi uma pessoa que eu confiei. Que eu confiei. E ela fazia bolo também. E ela me passou a perna grandão, sabe? Ela só fazia bolo de festa. Aí, ela me pediu um bolo. Eu só fazia bolos caseiros no começo. E eu fazia aquele bolo de... O tradicional nosso de cenoura com brigadeiro, aquele florinho no meio. Aquele bolo pra um chá da tarde, né? Bolo de festa, de casamento, de aniversário, né? Um bolo pra um chá da tarde, como eu fazia vários outros de fubá. Fazia bolo de pamonha. Fazia o bolo formigueiro. Aqueles bolos simples. E ela, ai, me dá um bolo seu. Eu quero tanto provar o seu bolo, porque eu não faço bolo. Eu vou te indicar os clientes. Eu toda feliz fiz com a... Depois de uma caixa maravilhosa. E levei pra ela. Foi até engraçado que chegou lá. Ela viu minha caixa. Minha caixa era bonita. Porque ela era branca. Mas era transparente em cima e dos lados. Então, você viu o bolo dentro da caixa, né? E eu tinha comprado em sites de confeitaria aqui. Ela me pediu dicas. Eu dei o nome do site. Falei valor. Ela, nossa, bem mais barato do que eu pago. Porque eu, infelizmente, comadre, eu sempre fui meio pandianga. E eu sempre acreditei demais nas pessoas. E eu passei todas as informações. E tudo bem. Menina, no outro dia, ela me mandou um puta de um áudio. Ai, você me desculpa. Mas eu senti de te falar, embora eu não tenha obrigação, que eu vou começar a vender bolo. Bolo caseiro também. Porque eu tô precisando pra pagar aluguel, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei horrorizada. Que a pessoa me pediu o bolo. Saí de lá, ela falando que ela ia indicar pras clientes. Porque, segundo ela, ela não fazia bolo caseiro. E ela pegou toda a minha ideia, a minha caixa e tudo. E começou a fazer bolo caseiro. Essa foi uma das decepções. Eu tirei, comadre. Tenho um monte de história pra te contar. Tive muita decepção. Luna. A Luna que perguntou. Mas pra vocês também saberem, né, comadre. Tive muita decepção com o brasileiro aqui. Por isso. Que a gente confia nas pessoas. Tive com outra pessoa aí também. Enfim. Que nem venha o caso. Que também foi bem filha da mãe comigo. Mas, né, bem. O tempo. O tempo é o dono de tudo, né, comadre. Então, o tempo cuida dessas pessoas. A gente tem que se preocupar com isso não, viu? Faz parte. Vamos ver aqui. O que mais? Faz o storage. Logo eu vou fazer. Teve o Via. A Via Souza pediu pra fazer o storage. Logo eu vou fazer. Aliás, eu perdi um storage. Tem duas semanas que eu ia comprar um motorhome. Um trailer. Tinha um trailer lá com o Magda. Perdi, né? O que mais aqui? Gostaria de ver bolsas. Eu coloquei vídeo de bolsas. A Aparecida Tomazino. Tô lendo aqui as perguntas com o Magda. Eu fiz lá no Instagram. Eu fiz vídeo curto. Eu fiz no TikTok. E coloquei no Instagram. Os preços no supermercado aumentaram com o ato. Atentado ao oleoduto. Teve atentado aqui, né? Semana passada. Das gasolinas. Que vocês já viram por aí. Mas com o Magda. Não demorou nem meio dia. Já tava tudo normal. Graças a Deus. Então... Não teve nada aqui não. Viu? A Eunice que perguntou. A Cássia perguntou. Medicamentos grátis para pessoas com doenças crônicas e indocumentados. Cássia, aqui não tem remédios grátis. Até meu remédio de pressão. Eu preciso comprar. Que eu sei que no Brasil todo mundo ganha gratuitamente. Quando precisa tomar remédio de pressão. No postinho de saúde da... Aqui não. Aqui não tem remédio gratuito. Todos eles os tem que comprar. O que tem gratuito seriam as vacinas. Para as crianças, né? Agora, do Covid. Enfim. Então não tem remédio gratuito. A Eliane... Não é pergunta. Só pra dizer que adoro vocês. E que Deus abençoe vocês cada dia mais e mais. Obrigada, Eliane. Deus te abençoe muito. Eliane Abreu Carvalho. Grande beijo. A Thaís Blaus perguntou. Preciso de dicas pra crescer no YouTube e no Instagram. Gente, você que trabalha com isso. Você que quer crescer o seu canal no YouTube. Ou o seu Instagram. Uma coisa que eu falo pra você. O crescimento, ele é muito bom. Ele é maravilhoso. Só que o mais importante do que você crescer. É você entregar alguma coisa verdadeira. Para as pessoas que te seguem. Eu, por exemplo. Eu tô aqui. Graças a Deus. A gente tá batendo 100 mil inscritos aqui. Temos. Acho que 28 mil no Instagram. Estamos com 73 mil no TikTok. Então, assim. Graças a Deus. Eu tenho bastante seguidor. Só que eu sei que tem pessoas com números gigantes. Só que uma coisa que eu acho importante. Que eu vejo que muita gente também que tem número muito alto. Tem número alto. Só que se você ver os comentários. Muito comentário lá de hater. Tipo, então. A gente tem que crescer. Nossa, não tô conseguindo ficar o negócio aqui com nada. Tô sofrendo aqui. A gente tem que crescer, sim. Só que, pra mim, na minha opinião. Eu prefiro ter pessoas que gostam de mim. Que gostam do meu conteúdo. E graças a Deus. Assim. Vocês são fantásticos, né? Eu não tenho nem o que reclamar. Minhas comadas, meus cumpadas. Que vocês são demais. Então, graças a Deus. Não tem. Então, Thaís. O que eu te indico é pra você ser sempre você. Sabe? Você não mudar por nada. Nem por ninguém. Eu já fiz vídeo aqui. Dando meu posicionamento à questão do Bolsonaro. E eu falo muita coisa também lá no Instagram. E o que eu percebi. Né? Com isso lá. Lá principalmente porque aqui eu quase não posto nada. Da minha opinião. As pessoas vêm me estivam muito. Falam que vão parar de me seguir aqui. Já pararam de seguir. Inclusive, mandaram até pra outra youtuber amiga minha. Que mora longe daqui, né? Morar no norte. Acho que é norte lá. Não sei. Falando. Ah, eu segui a Tâmara. Mas depois que ela falou do Bolsonaro, eu parei de seguir. Gente, acho engraçado isso, né? Ligou o computador. A pessoa gosta de você. Mas se você tiver uma opinião diferente dela. Ela deixa de gostar. Quer dizer que nunca gostou, né? Comado. Só acha, né? Porque se você gosta só de pessoas que te agradam. E só falam que você quer ouvir. Você não aceita debater uma opinião diferente. Você não gosta dessa pessoa. Né? É muito raso isso. E é isso. Ó. Olha que espetáculo, gente. Eu gostei porque ela é de mesa. Tá vendo, ó? Olha isso. Maravilhoso pra eu gravar aqui. Porque eu tenho que pôr só lá longe. Eu não tinha, assim, de mesa. Então, pra mim, vai ficar perfeito, ó. Top demais com uma água. Amei nosso recebido da Amazon. Vamos lá, então. A Leila. A Leila ganhou nosso último sorteio, hein? Ganhou a camiseta e tudo mais. É... Vou deixar, inclusive, no final aqui do vídeo a foto dela com a camiseta. Os produtos sem glúten e sem lactose aí são muito caros também? São mais caros do que uma farinha comum. Né? A farinha de amêndoa, a farinha de coco é mais cara. Mas não tão cara quanto no Brasil. É mais cara aqui pra situação dos Estados Unidos, né? A Eudênia Monteiro. Você vende o que acha no lixo ou faz doações? Eudênia, eu não vendo nada do que eu encontro. Eu só faço doações. Aí, a Eudênia também mandou outra pergunta. Qual foi a sua maior dificuldade aí nos Estados Unidos? A minha maior dificuldade foi quando eu cheguei... O começo é muito difícil, gente. Você ser imigrante num outro país é bem complicado. Eu tive uma crise existencial muito grande. em que a gente chega aqui e eu não me sentia nada. Não me sentia ninguém. É muito estranho. E não é de você não se sentir nada por você falar assim, que você não tem importância. Né? Que você não é nada porque você não tem importância nenhuma. Não é nada disso. É porque você anda pelas ruas, você anda pelas cidades, você não se reconhece. Quando você tá aí na sua cidade, né? Pelo menos pra mim, que sou do interior de São Paulo. Tudo que eu andava, eu reconhecia. E como que é esse reconhecimento, né? É você passar por uma escola que você estudou, é pra você passar por uma faculdade que você fez, lugares que você já trabalhou, padaria que você começou na passada, restaurante que você jantou no último dia das mães. Sabe assim, aquela coisa de você ter um relacionamento com o lugar. Você se sente fazendo parte, você faz parte daquele lugar. Né? Tem a sua energia ali, a sua família, seus amigos desde a infância. E quando você chega no outro país, não tem nada disso. E isso é a minha experiência profissional. Você vai passar por isso? Não. Você passou por isso? Não. Né? Cada um tem uma experiência. Então, tô contando pra vocês. A minha experiência da minha dificuldade foi essa crise de identidade que eu tive. Então, depois de um tempo você morando aqui, você já começa a assimilar. Então, já tem lugares que você frequentou, lugares que você foi, mercado que você conhece, a padaria, o restaurante. Então, você começa a fazer parte daquele lugar. Você passa em frente de condomínios de amigas suas, de pessoas que você conheceu. Então, você começa a ter história. No começo, quando você muda de país, é muito difícil. E isso foi assim, pra mim. Né? Todo mundo que tem uma crise de identidade igual que eu tive. Mas, eu tive. E eu queria compartilhar isso com vocês. Porque, afinal, né? Além de vocês me perguntarem. Muita gente me pergunta sempre sobre isso. Você tem muitos amigos brasileiros? Tenho muito, comadre. Graças a Deus. Tenho bastante amigo aqui. Vocês que me acompanham no Instagram, vêem mais lá. Nos finais de semana, como que são. Graças a Deus, eu tenho. Mas, isso também é com o tempo, gente. Eu não sou uma pessoa de ficar fazendo amizade muito fácil. Eu já fui. Sabe, comadre? Já fui. Eu senti fazer amizade, pôr dentro da minha casa. E de já fazer tudo pela pessoa. Hoje, eu tô me resguardando mais. Porque, depois de você levar tantos tombos, né? De pessoas que você ajudou. De pessoas que você deu o primeiro empurrão. De pessoas que você abençoou de tantas formas. E, depois, você leva tanto tomba. Que tanto desgosto. Tanto ingratidão. Você começa a ficar mais seleto. Então, hoje, não é qualquer pessoa que entra na minha casa. Eu não faço amizade muito fácil. Às vezes, com certeza, eu vou perder grandes oportunidades. De conhecer pessoas maravilhosas. Mas, eu tô preferindo assim, né? Infelizmente, a gente acaba... Depois que a gente vai tendo uma certa idade, a gente fica mais seleta. Antes, não. Minha casa era lotada. Minha casa era lotada. Hoje, já não mais. Outra pergunta também, gente. Que me perguntou muito. Cadê a Andressa? Outra coisa que eu pergunto muito. A Duda, que não gosta de aparecer. Então, gente. Deixa eu te falar uma coisa. Aproveitar pra falar aqui no Instagram. A Andressa, ela participou de vários vídeos, né? Ela trabalhava comigo. E hoje, ela se casou e ela mudou. Ela tá morando em West Palm Beach. Aqui pertinho, né? Quase uma hora. Mas, eu não via mais a Andressa. A gente conversa, às vezes, por WhatsApp. Ou pelo Instagram. Ela comenta algum post meu. E a gente conversa. Outro dia, eu ajudei ela com uma promoção que tava tendo de cupons. Então, assim. A gente não grava mais junto. Porque ela casou e mudou, né? Ajudei ela tudo no casamento. Foi a última vez que eu estive com a Andressa. E a Duda, gente. A Duda não gosta de aparecer, né? Ela e meu marido não gostam de aparecer. Então, criança ainda. Quando é criança, até dá uma forçadinha, tal. Mas, agora, tá ficando cada dia mais adulta, né? Com a madra. Ela vai fazer 18 anos. Aliás, a formatura dela é agora dia 9, hein? Eu vou filmar tudo pra vocês. Então, gente. A Duda não gosta de aparecer. Então, quando der assim pra ela aparecer. Ou que ela tiver vontade de aparecer. Que nem no vídeo das crianças. Até tô com o canal deles. Conhecendo a fábrica de danos. Ela apareceu e deu um oi pra vocês. Mas, a Duda é extremamente tímida. O que é uma judiação. Porque canta muito. Toca violão. Toca ukulele. A menina é um espetáculo. Mas, ela é muito tímida. Não gosta de aparecer. Então, com certeza, vai ser uma das perguntas que também tem. Então, se a pessoa não gosta de aparecer, né? Com a madra não aparece. O canal é meu. Né? E eu já falei pra vocês. Montei pras crianças porque eles quiseram. E se um dia eles também falarem que não quer aparecer. Com a madra. Eu acho muito ruim. Você ficar forçando crianças a fazerem o que elas não gostam. Qualquer pessoa, né? A gente tem que fazer o que a gente gosta. E eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. É isso. Um bate-papo pra vocês. Respondendo as perguntas do Instagram. E abrir também meu presentinho novo. Meu brinquedinho novo. Vou começar a trazer lives pra vocês aqui no canal. Muita coisa boa. Então, se inscreva no canal. Faça parte. Compartilhe em suas redes sociais. E... Grande beijo. Tudo sem unha com nada. Hoje eu vou lá fazer. Você gostou da minha make? Olha o que eu aprontei. Eu gostei. Eu não sei muito me maquiar não, com nada. Olha o que eu fiz. Fiz um risco aberto. Mas achei que ficou legal. O que você achou? Deixa o seu like pra minha make, com nada. Não sou muito de me maquiar. Não sei muito o que fazer se estranha. Mas a gente tenta, né? Grande beijo no seu coração. Uma ótima quarta-feira pra você. Ah! Sobra a rádio também. Muitos perguntaram da rádio. Esqueci de responder. Tô voltando quarta-feira que vem pra rádio, hein? E... É... Graças a Deus. Com muita entrevista top pra você. Tá vendo muito artista por aqui, comadre. Vai ter gente chique lá comigo. Grande beijo. Até amanhã. Fui! E essa comadre aqui tá muito feliz, viu, Tamara? Por todo esse carinho por nós, seguidoras suas. E vou usar muito esta linda camisa que eu amei. Você gosta? Eu gosto. Né, Tamara? Do bonde das comadres. Porque é assim que a Tamara nos chama, né? De comadre. De comadre. É assim que eu vou usar muito esse carro, né? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL